O delegado Ítalo Fernandes da Polícia Civil também falou hoje que foram identificados três suspeitos de matarem uma advogada e o namorado dela a tiros, depois de um baile funk em contagem na região metropolitana da capital. A advogada, alvo do crime, segundo o delegado, foi morta por ajudar a esposa de um traficante que estaria sendo vítima de violência doméstica. É bom deixar claro que, em que pese a vítima ser advogada, ela não foi morta devido à sua profissão. Ela criou um vínculo de amizade com a ex-mulher de um dos seus clientes. Então, o motivo de sua morte foi isso. Ela tinha um vínculo de amizade com a ex-mulher desse cliente e, a partir dessa amizade, ela se tornou confidente dessa pessoa e essa pessoa começou a relatar que ela estava sendo vítima de violência doméstica e tinha muito medo de morrer. A partir disso, por bondade, a Carla, ela auxiliou que essa pessoa deixasse o país. Então, essa pessoa, ela fugiu do país para se manter viva. E isso gerou a fúria desse indivíduo, que, a partir disso, a considerou como inimiga e buscou sua morte. Tchau, tchau.